Agora vamos falar de um assunto que pode gerar muita dor de cabeça, a negativação do nome na praça. A TV.Jus mostra uma reportagem especial para orientar o consumidor. O que fazer neste caso? E se o nome foi negativado indevidamente? Como proceder? É o que você confere agora no quadro O Judiciário Responde. Muita gente gasta mais que o orçamento permite. E as consequências disso vêm logo nos meses seguintes. Dívida atrás de dívida, alguns chegam a ter nome sujo na praça. Mas o que fazer quando isso acontece? O quadro O Judiciário Responde explica como resolver essa situação. Doutor Edson, se acontecer, se meu nome estiver negativado, o que eu faço? Luiz, veja bem. Se você não conseguiu pagar a sua dívida no dia do vencimento e o seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, você deverá procurar essa empresa para que haja uma nova negociação e assim para que seu nome seja limpo. Caso a empresa não consiga e você não consiga fazer essa negociação, se a inclusão do seu nome foi de forma legítima, ou seja, se você realmente deve, você deve buscar meios melhores para que você possa quitar essa dívida. A negativação acontece da seguinte forma. Detectada a dívida, a empresa comunica aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC ou Serasa. Esses órgãos notificam o devedor por carta e dão prazo de até 10 dias para que a dívida seja paga. Caso isso não aconteça, o nome do consumidor é inserido no cadastro de negativados. Já se a dívida for quitada, a empresa tem 5 dias para retirar o nome do consumidor na negativação. A empresa, vencida a dívida, ela encaminha o nome do consumidor para que seja negativado. O órgão de proteção ao crédito, no caso o mais conhecido, SPC e Serasa, deve notificar esse consumidor e se não notificá-lo e inserir, vai ser considerado de forma ilegítima essa negativação e o consumidor tem direito, inclusive, de que esse nome seja retirado desse órgão e ainda, em algumas situações, terá direito a indenizações por danos morais. Dona Ilma foi pega de surpresa ao ver seu nome negativado indevidamente. Eu tinha uma linha e aí eu cancelei para o telefone, que disse que podia cancelar para o telefone. Eu cancelei, mas aí continuou vindo o aviso que eu estava em débito e agora eu quero resolver isso aí. O que eu tenho que fazer, doutor? Dona Ilma, se o nome da senhora for inserido indevidamente, a senhora terá o direito da declaração judicial de inexistência dessas dívidas e possível reparação por danos morais. A senhora deverá procurar a defensoria pública ou um advogado de sua confiança ou até mesmo o juizado especial diretamente para que seu nome seja limpo. Outro ponto importante é que a notificação deve ser feita por meio de carta e respeitando a privacidade do devedor. O Código de Defesa do Consumidor é a grande luz que pode trazer as orientações. É um código há 24 anos no nosso ordenamento jurídico e ele é bem claro ao estabelecer que o consumidor não poderá de forma alguma ser exposto ao ridículo, nenhum tipo de constrangimento ou tipo de ameaça. A empresa, sim, tem o direito de determinar a negativação do nome do consumidor, mas de nenhuma forma ele pode ser exposto a alguma forma de cobrança ridículo, insistentemente, com diversos telefonemas em qualquer horário, às vezes à noite, fim de semana. Nesses casos, ele pode, sim, também buscar o seu direito na justiça. O Código de Defesa do Consumidor é a grande luz que pode trazer as orientações. O Código de Defesa do Consumidor é a grande luz que pode trazer as orientações.